Luz, câmera, ação. Olá. Olá. Eu sou a Andrea. Olá. Ela é a Andrea. Eu mais o que falar. E agora ela vai fazer a coisa mais estúpida da vida. Vamos embora. Vamos embora. O que você vai fazer? Agora levanta a cabeça um pouquinho. Está vendo essa posição aí? É isso que você vai fazer. Tá bom? Aí a gente vai tirar esse sinal aqui. Você abre o braço, ó. Piu-piu. Passa, né? É, tá aqui, né? Então vamos lá de verdade agora. É, viu? Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Você não solteu a injeção? Cuidado de uma cabeça lá em cima, tá? É, você não solteu a gente, tá? É, você não solteu a cabeça? Foi, foi. Tchau, atenção, hein? 진 animal, Murata, que fala brasileiros. É, você não solteu a cabeça. Eu, agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.